Oi galera, tudo bom? Tô aqui pra fazer um videozinho rápido de umas comprinhas que chegaram do site da Prisci Boutique pra mim Bom, vou começar com esses dois lápis da Revlon Tá? Hi, Dimension Essa cor é a Garnet Flash Eu gostei muito desses lápis Eles são super macios Nossa! E tem uma cor muito bonita esse daqui Que parece um marrom avermelhado Muito bonito Foi super baratinho Tá? E tem essa cor aqui que é a Garnet Flash Olha Super macio Ele é um douradinho Não sei se vocês vão conseguir visualizar no vídeo Mas ele é super bonito E além de ser super macio Dá tranquilamente pra delinear aqui em cima dos olhos Muito legal Também da Revlon eu pedi essa sombra em creme Essa é a cor Sun Wave Tá? Ela é assim Com essa esponjinha você Aperta, roda aqui embaixo E a sombra vai saindo aqui Aqui ó Ele é um rosinha muito bonito Até fiz um vídeo com esse rosinha Muito bonito mesmo Você pode usar como sombra Você pode usar de base Pra uma outra Pra uma outra sombra em pó Enfim E dura Dura bastante no olho Dessa mesma sombra Eu também pedi essa cor aqui Que é a Pele Plum Tá? Ele já é um escurinho Ó Super bonito também Muito legal É a mesma coisa Ele Ele é um meio avermelho Marrom Avermelhado Muito parecido com o lápis Tá? Da Revlon também Eu pedi Essa Máscara pros cílios Que na verdade É uma promoção que vem em duas Eu usei também num vídeo Pra mostrar pra vocês Revlon Double Twist Ela é a prova d'água Está Da prova d'água O pincelzinho é super diferente Ele é meio triangular Tem que ter que tomar cuidado As primeiras vezes que vai usar Porque eu enfiei no meu olho Enfim É Eu achei que separa bem os cílios Alonga Mas não dá tanto volume Quanto esperada Tá? Mas é bem legal Eu gostei Aliás, eu tô até usando Fiz um vídeo pra vocês E tô até usando E vem duas Acho que foi Dez dólares Enfim Vale a pena, né? E também pedi Essa máscara da Revlon Essa é a Luxurious Light Máscara Ou seja Parece que é pra alongar Só que eu não gostei dela, gente Não gostei mesmo O pincelzinho dela já é assim Daqueles tradicionais O formato é meio diferentezinho É aqui retinho E meio Ovalzinho aqui Mas eu achei que ela não dá Volume Ela não Não faz nada no olho Assim Não curti muito ela Essa máscara Deixou a desejar muito Eu não indico Porque Parece que assim Deu um ar super de leve Vou até usar aqui embaixo Pra vocês verem De repente usando só Aqui nos cílios inferiores Ficou legal Porque no resto Ela não dá Nada Nenhum efeito Nem parece que eu passei máscara Assim Dá aquele toquezinho Sei lá E também pedi Uma decepçãozinha Apesar de ter Ser lindo Mas foi uma decepção Esse gloss aqui Da Bob Brown Olha o tamanho disso, gente É um cubículo Olha É uma gracinha É Foi 5 dólares E na imagem Eu pensei que fosse Super maior Assim Essa é a cor pink É muito fofinho Pra deixar na bolsa Pra sair assim A cor é bem bonita Assim Quase transparente Dá um certo brilho Mas quando eu abri A embalagem E vi esse mini gloss Eu Não esperava Mas é uma gracinha E ia pedir esse Seria um pó bronzeador Desse Lauder Acho que é assim que se fala Essa é a cor Bronze Goodness Soft Matte Bronzer Não sei se vocês vão conseguir ler Eu vou deixar no boxinho de informação Todos os dados Das makes Tá Eu também pensei que no vídeo Ele fosse maior Como se fosse um blush Zon Sabe Mas ele é assim Pequenininho Legal pra levar na bolsa Olha a corzinha dele Ele tem Ele é meio Mate Mas ele tem um brilho Super Quase de leve Olha a cor É muito bonito Você pode usar como blush Ou como pó bronzeador Ele também acompanha Esse pincelzinho Aqui Que é assim Nada demais Mas eu gostei da cor Ele fica bastante no rosto Tá E a cor pucera opaca Dá aquele ar de bronzeado legal Enfim Nas áreas que o sol bate Acho que é bem legal Eu gostei Muito bonito É isso Essas foram as minhas comprinhas Do site da Bridget Boutique Que tem chegado mais rápido Que o Dota Cherry Culture E qualquer dúvida Se quiser deixar comentários Fiquem à vontade Um beijo E até o próximo vídeo Tchau